Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Imbali Eu sou o Garu E você está no Mirai React Galera, a gente vai reagir aqui hoje A música rap do Mike Toca Revenge ou Inversível Nerd Hits do canal 7 Minutos E galera, vamos aqui para a técnica rapidinha, tá bom? Vamos lá ver Voz e letra com Lucas do RT Beat Flora Eroite Under, Mix e Master por 028 Edição por Ninho E a thumbnail por Doiski Doiski Doiski? É doisk? É isso É doisk mesmo Doiski De viagem Mas galera, vai deixando aí já o seu like zon, tá bom? Se inscrevam no nosso canal, que é muito importante E vocês estarem aqui juntos com a gente Então aperta essa botão zon vermelha aqui embaixo de inscrever-se, tá? É deveras importante E também, compartilhe com seus amigos E ativa o sininho de notificações Pra estar tudo chegando certinho pra vocês, né? É isso aí Lembrando que os canais parceiros vão estar aqui embaixo na descrição Então cola lá com os randos que também fazem react E vários canais aqui embaixo que você pode gostar Então cola aqui com os brothers, tá bom? E o link do vídeo original e o canal do 7 Minutos também vão estar aqui embaixo na descrição É isso aí Ele é branco do Facebook e Instagram É arroba mirariet É isso, galera Então vamos lá reagir Xiii Não segue ainda o 7 Minutos nas nossas redes sociais Segue lá Oloxposid Caraca 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 Nossa, velho Nós não vamos perdendo Uma facada E o pau vai pra cadeia Acho que temos que soltá-lo e o Draken não concorda É melhor que rebelar contra a gang Ou vai apanhar também No Japão A gente é mais que o cara O trabalho como a Dutch O líder da turma Nossa Brava Nossa Nossa, é pior Muito louco Exame Nossa 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 Arrepiou pra caramba Muito bom Nossa Chorei errores nessa parte Nossa Grande Piscar Toma Toma Caramba Caraca O rap do Takemichi foi muito maneiro O Mike também muito bravo Parabéns Muito top A galera do set Começa sempre arrebentando muito Mandou muito demais Parabéns Parabéns a todos que participaram Vocês já arrasaram demais E que negócio né Mike o Mike E espero a segunda temporada de Tucker Revengers Porque ó Tá muito bom Mas é incrível A gente viu o Capitão Eu quero muito saber que eu venci A edição também ficou muito boa O a Thumb também ficou Mais Muito top Mas e aí galera Vocês gostaram desse rap Desse hack Deixa o seu like Se inscreva aqui no canal Ativa o sininho de notificação Pra você receber Em primeiríssima mão Os nossos vídeos Tá bom E também Passa lá no canal do set Porque eles amassam muito Nas músicas Esse drop Pack Tá sendo incrível E vocês podem gostar Tá bom Então Tá só aí Também vai deixando aí o seu comentário Sobre o que você achou Dessa música Se vocês gostaram Se estão animados Pra essa segunda temporada De Tucker Revengers Como a gente né Então Comenta aí Passa também O que você achou desse react E tudo mais E também deixa o seu comentário A sua sugestão Na verdade Pra essa só um react Que acontece todos os sábados Três horas de tarde É isso aí E você pode aparecer Tá bom Então comenta É isso aí pessoal E obrigado por que vocês Estarem até aqui Assistindo a gente Tá bom galera Muito obrigada de verdade E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau